FOTOS A CIDADE NO BRASIL 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 Et Je ne doute pas de ce qui se passe à Wagat-dougou mais qu'un coup d'état ne prenne pas en compte le camp militaire de Bobo Doulassoul Je ne sais pas comment qualifier ça c'est à l'avion comme ça et voici les premières paras qui sortent si vous regardez très bien vous allez voir que ça a largué au moins une quinzaine de parachutes donc vraiment Eu não digo que a situação não é preocupante, mas, quando mesmo, há de qual se perguntar as questões. E esses caras que estão descendo calmo, como se de nada não fosse. Então, eu não sei qual a interpretação tem que dar a Sainte. Então, eu não sei qual a interpretação tem que dar a Sainte. Então, eu vou mostrar o que eu vou te dar. Tentei, hein? Coup de Estado ao Burkina. Eu vou te mostrar o que eles vão mostrar. Eu vou te mostrar o que eles vão mostrar sobre a Sainte. Sainte. Desde o dia, Sainte. 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 Ou pelo menos, desde o dia. Nesta second time, France 24 refuse de falar. Porque quando não é a França que faz o coup de Estado, eles não tem as informações, então eles são prudentes. Quando é a França que faz o coup de Estado, eles mandam as informações em poucos, em tempo e em hora. E desde o dia, eu já remarquei que a França 24 não bavada muito, eles não são prudentes. E à minha grande surpresa, eles começaram a fazer imagens. Porquê eles começaram a fazer imagens? Porque os Parachites franceses estão vindo da Côte d'Ivoire e estão fazendo tudo para remerter Damiba. Porquê que a França 24 começou a aparecer. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar a preu. Eu vou te mostrar a preu. Tudo em que eles vão começar. Depis ce matin, quando eu fiz a video... Est-ce que vocês já viram falar disso? Não. Quando eu fiz a video, isso passava em book. Porque é a segunda video que eu fiz sobre o Côte d'État de Burkina. Na primeira video, desde o matin, eles não passavam em book. Eles haviam somente escrito Côte d'Ivoire. A televisão coupada. Mas, desde alguns minutos, eles começaram a montar imagens de soldados à Ouagá. Porquê a sua opinião? Porque os franceses vindo de Abidjan, os franceses vindo da Côte d'Ivoire, os ivoiriens comandos, que foram parachutados, como vocês já viram lá, estão no território de Burkina B. E vão tomar a mão. Então, camaradas, dite aos poucos Burkina B. Seis que estão em Burkina, informe-les que, se eles não são solidários de seus militares que são terem rectificado o tiro, se eles não sautem massivamente para soutenir o capitão Zougrana e seus camaradas, se eles não empêcham a França de remerter Damiba lá onde ele é, frere, será difícil para o Burkina de chegar a ser parfaits como o Mali. Foi uma informação que eu vou passar, eu quero que alguém me diga para ouvith RFI, eu quero que eu vouみたい, eu quero que vocêite comigo, alguém me diga para ouvir RFI, eu quero que você diga para ouvir RFI, Eu quero que eles me digam, eu quero que o F Erde vai falar, eu quero que você diga, eu quero que você diga, eu quero que você diga E quem me envolveu para fazer o RFI? Attendez, eu vou enviar o RFI Mas antes de ouvir o RFI, aqui a o meu contato ao Burkina me envolveu Escute bem Aqui a o meu contato ao Burkina me envolveu Escute bem, escutez isso Vamos, primeiro L'armada francesa de gas, é o mundo de hoje Para toda a eternidade do Burkina L'armada francesa de gas E o meu contato ao Burkina Cerca para todo o Burkina E vão tentar estabilizar isso Vamos lá Certe aí Nós vamos pular todas as voas Para toda a estrutura coas Eu vou traduzir o que ele disse, nós os burkinabés, ele diz que ele precisa que todos os burkinabés bloque as frontières da Côte d'Ivoire-Kirante-au-Bukina. É que eles vêm nos ajudar aqui. Abidjan já enviou um carro. Eles estão descendo a aeroporto de Bobo, a 300 quilômetros de Ouaga. É para vir reversar a situação. Nós precisamos de ajuda aqui. Nós precisamos de ajuda aqui. Por favor, nós precisamos de ajuda aqui. Vamos balançar isso. Vamos balançar isso, vamos balançar isso. Vamos balançar, vamos precisamos de ajuda no Burkina. Você tem comprado? Eu vou começar. É que eles vêm nos ajudar aqui. É que eles vêm nos ajudar aqui. Abidjan já enviou um carro. Eles estão descendo a aeroporto de Bobo, a 300 quilômetros de Ouaga. É para vir reversar a situação. Nós precisamos de ajuda aqui. Nós precisamos de ajuda aqui. Por favor, vamos balançar isso. Vamos balançar isso, vamos balançar isso. Vamos balançar isso, vamos balançar no Burkina. Obrigado. Depois, meu amigo Burkina, vamos lá. L'armão francesa des gás, é o mundo de hoje. Por toda a tendência do Burkina. L'armão francesa des gás. Sim. Aqui estamos no confuso e um desigualdade de estar no marco. Fue a um desigualdade que estamos fazendo o destabilismo. Obrigado. Então, meu amigo Bukinabé disse que todos os Bukinabés que vivem na cidade de Côte d'Ivoire, como Banfora e outros, eles não querem barricadar as vozes. Porque Abidjan já enviou uns militares ao aeroporto de Ouaga, que estão tentando fazer um movimento para eles, e que os soldados podem vir das frontières, então eles não querem bloquear lá-bas, porque eles querem retenir a situação, eles querem fazer o Estado. Então, camarada, eu te chamo de dizer aos povos malens de fermer as frontières para que o Estado seja confirmado, porque eles não sabem. Se há de gente que estão tentando de descender para a chuta ao Burkina, eles não sabem. Então, eu estou esperando, eu estou esperando, eu estou esperando, eu estou esperando. Eu estou de seguida, antes de começar a vídeo, eles mostramam um pouco as imagens. E quando eles mostramam as imagens, eu recebo essa video que mostramam as pessoas que estão descendo. E quando eles mostramam as pessoas que estão descendo, eles estão descendo no campo de Bobo de Lazo. Olha aqui, olha, olha. Olha isso. Burkina Paso, olha. Uma coluna, olha. Amadou Ndiaye. Burkina Paso, uma coluna de vehículos militares se dirigindo à fronteira ivoiriana em direção de Banfora. Olha, isso é um. Deuxièmement, olha. Olha, olha. Olha, olha. E olha, a vídeo, a vídeo de tudo isso. Olha. Olha, olha. Olha, o general, hoje, que é, que é, que é a tentando rectificar o estado de Namibá. O general e o capitão de Zougrana. Olha. 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 Olha os soldados hielipotados, olha os soldados hielipotados. Então, vendredi 30 setembro, 9h22, você pode ver no céu de Bobo, o avião dos militares que vai largar as parágrafes sobre o campo de Bobo. Eu não douto o que aconteceu em Ouagadougou, mas que um coup de Estado não prende conta do campo militares de Bobo de Lassau, eu não sei como qualificar isso, é um avião como isso, e voici os primeiros parágrafes que sortem. Se você olhar bem, você vai ver que isso vai largar ao menos uma quinzada de parágrafes. Então, realmente, eu não digo que a situação não é preocupante, mas, quando mesmo, há de qual se perguntarmos. E olha esses parágrafes que descendo calmamente, como se de nada não era. Então, eu não sei qual a interpretação que precisa dar a isso. Então, irmãos, você trouvez que é normal que um coup de Estado a levado ao Burkina e que Draman Ouattara prende des avions, ele mete os soldados ivoiriens dentro, os soldados franceses dentro, e depois ele é desveste ao Burkina? Est-ce que você acha que é normal que o Burkina, um país souverain, está emprimando seus próprios problemas e que Draman Ouattara amende os soldados ivoiriens ao Burkina? Ao nome de qual esse cara pensa que ele é o dia de l'Africa? Qualquer um me disse que ele é ouvir RFI, eu vou tentar tentar colocar RFI, vamos ver de qual ele fala. Talvez que o RFI vai nos dar as informações, mas isso não é bom. Isso é que Draman Ouattara vai virar, isso vai virar os ivoiriens. Isso não é bom. Não, não é diante, não é tu queira. Voilà. Burkina. RFI. Voilà. On vai juste écouter rapidamente, se vai passar por RFI. RFI. Bom, eu não fui te encontrar. Camarote, vamos parar para o momento, mas vamos a ouvir. Vamos a ouvir, o que acontece no Burkina não é normal, mas vamos a ouvir. Vamos a ouvir, como é que isso vai ser terminado, mas eu vou dizer ao Burkina B, s'il vous plaît, sois unis, sois soudés, sois fortes e não deixe a a França e a Asamuatara você impôs a um presidente que acabou. Eu sou o Cossu Papa Nicolo, a tudo à l'heure.